Há momentos que marcam nossa vida Para sempre Bom momentos Quando sentimos O poder da unidade Um ejército De muitos povos Vivendo sempre um mesmo ideal A mesma esperança De um encontro com Deus E unidos assim Seguiremos lado a lado Allá em os cielos Com nosso Grand Rei E unidos assim Nosso encontro está marcado Em a eternidade Com nosso Grand Rei Nosso encontro está marcado Com o Rei Há momentos Que deveria ser eterno Entre amigos Que vivem o poder da unidade Um ejército De muitos povos De muitos povos Vivendo sempre um mesmo ideal A mesma esperança De um encontro com Deus E unidos assim Seguiremos lado a lado Seguiremos lado a lado Allá em os cielos Com nosso Com nosso Grand Rei E unidos assim Nosso encontro está marcado Em a eternidade Com nosso Grand Rei Nosso encontro está marcado Com o Rei Nuestro encontro está marcado Aunque o mundo me quiera impedir No temeré Firme prosigo a la meta Yo no falare Eu estaré Eu estaré En o encontro Marcado Com o nosso Grand Rei E unidos assim Seguiremos lado a lado Allá em os cielos Com o nosso Grand Rei E unidos assim Nosso encontro está marcado Em a eternidade Com o nosso Grand Rei Nuestro encontro está marcado Com o Rei Nuestro encontro está marcado Com o Rei Amém Amém